Vem cá, e a tua vinda para o Rio de Janeiro, como é que se procedeu? Bom, eu sempre fazia teatro em Recife, né? O Pedro Malta é filho de uma amiga da minha mãe, de muito tempo. E aí ele estava vindo para cá para aventurar a fazer, começou a fazer no Coração de Estudante, e aí eu acabei vindo para cá também, já que tinha um lugar, uma pessoa que eu pudesse confiar, né? Aí eu pensei, não, eu vou aventurar, vou ver como é essa caixa misteriosa por dentro, vamos lá ver como é essa TV. Aí comecei a tentar aventurar, fui para a casa do Pedro, e eles tinham teste no Projac, aí eu disse, eu vou. Menino era tão longe para mim, que parecia uma viagem para Caruaru. Toda vez que eu pensava em ir para o Projac, eu achava muito longe. A gente não era acostumada. Aí quando eu cheguei, fiquei na porta, um calor de fevereiro. Aí quando eu vejo, a irmã dele me cutuca, que o Maurício Sherman estava passando assim, com o carro dele. Aí eu, quando eu vi, eu já estava em cima dele, assim, do carro dele, com um refrigerante na mão, apertando, eu disse, oi, seu Sherman, eu não sabia nem o nome do homem. Aí ele falou, ô, minha filha, como vai? Ele me deu atenção, aí me olhou assim. Como é que ele falou? É, menino, é isso aí. Vamos ver. Você é comediante. Ô, meu Deus, ele fazia igual, sempre fez igual, né, Paulinho? É, brinco, tio. Desiste, desiste. Ele depois me confessou que não entendeu nada do que eu tinha falado, mas ele me deu atenção. A gente também não entende. Ele olhou para mim, falou assim, eu falei para ele, o senhor sabe o que é chegar do Nordeste com uma mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Me dê só cinco minutos do seu tempo para eu lhe mostrar o que eu sei fazer. Ele parou, olhou para mim, falou assim, você volta, volte aqui para fazer um teste. Eu falei, meu Deus, amanhã é outra viagem para Caruaru, né? Eu voltei, eu falei, ah, eu vou tirar umas fotos. Aí eu peguei e falei com o pessoal, bati umas fotos, voltei parecendo uma retirante. Aí eu peguei assim, ó, a bolsa, cheia de roupa que eu tinha feito, ido fazer foto. Aí eu cheguei na porta e falei assim, eu sou o Germão. Aí ela disse, ele está em reunião. Eu falei, a porta que ele entrou, ele vai sair, eu vou ficar aqui esperando. E aí, quando eu fui, depois ela me fez um sinal e mandou eu entrar. Aí eu disse, mentira, vou pular essa catraca. Aí eu entrei no Projac, que eu parecia vendedora de revista de catálogo, porque eu já levei um monte de xerox. Quando eu disse, eu estou besta, eu sei quando é que eu volto aqui de novo. Aí ele me deu um texto e aí eu fui fazer o teste com ele. Era o texto de Ofélia e Fernandinho. Vê que emoção, né? E aí ele começou a me dar oportunidade para que eu voltasse. E aí eu fiquei indo, voltando, mas eu ficava angustiada, porque meus filhos eram pequenos. E aí eu desisti, agradeci e desisti. Aí foi quando eu tinha deixado aquele negócio, o apurado foi bom, me chamaram para fazer. Está passando até agora no Viva. Mulheres Apaixonadas. Ah! Oi! Qual o teu personagem de maior sucesso? Claro, você gostou da maioria que você fez. Teve algum que você não gostou? E qual que você gostou mais? Você se divertiu. Eu me diverti com todos os que eu fiz. E com cada um deles eu aprendo um pouco, fico um pouco de mim, eu empresto um pouco de mim para eles. Tem uns que eu me identifico mais, tem uns que eu gosto mais de fazer, outros que eu acho que pode ser mais difícil. Mas a maioria deles, assim, eu acho que eu gosto. A Lucicreide, né? A Lucicreide eu amo. Como é que é o bordão da Lucicreide? Você fazia, inclusive, no Zorra com... É, com o Nelsinho Freitas, meu amado, meu amigo, irmão, Nelsinho Freitas. Eu dizia assim, a gente brincava com vários bordões, porque teve vários formatos, mas era... Desenrola, carretel! Eu tenho sete meninos, Clodoardo, Riduardo, Marinetti, Francinetti, Jaciel, Moza, Aniel, Jansicreide. Sete filhos de rapariga deste tamanho. Eu amava a dona Cacilda. Cacilda, eu ia gostar desse furumfato. Muito, muito. Cacilda, lululuda. Vamos fazer aquela câmera ali, a dona Cacilda, eu quero fazer junto com... Vamos. Vamos tirar uma foto aqui comigo? Vamos, vamos. Você me segue depois? Eu sigo, eu sigo. Vamos tirar a foto. Vamos fazer a Cacilda pra lá. Vamos lá. Um, dois, três e... Cacilda! Imagina o que eu ia usar no feio com essa língua, imagina? Tu já teve dificuldade financeira.